Vamos logo pro top 3 aqui, primeiro clipe a tocar, é o show ao vivo mesmo, tá rolando agora, vamos acompanhar da ala aqui do lado, o show ao vivo do grande Belo, com você Belo. Soltaram o Belo, parabéns a ele, a salva de grade aqui ó, a salva de grade aqui pro Belo, que porra varalha e soltura, você pode ser o próximo, é o trote de nós, daqui a pouco tem bandejão, mas antes disso vamos se perfilar pro hino, o hino da nossa organização criminosa. Aí, agora é nóis, então o primeiro lugar das paradas, agora Back Jail Boys, com vocês. Até a próxima. Fui pego com a faca e o corpo na mão. Eu tô na prisão E pra sociedade eu sou um vacilão Roubei vários bancos, eu já assaltei Vários homens e mulher matei Eu também sei sequestrar Por quê? Não sei, eu nasci pra ser fora da lei Lei Se você tem tudo, eu sempre precisei Tio família pobre sem sustento algum Cresci na marginária tipo um 7-1 No fio da navalha ou no black boom E na estatística eu sou só mais um Já levei até tiro de balado Hoje tamo preso pagando a pena Tem nego na solitária, tem nego na quarentena Tu faz uma besteira ou o sistema te condena Te põe em uma cela com mais uma centena Mas até que tá firmeza dá pra aguentar O meu advogado trouxe um celular Várias rebeliões, dá pra organizar Já pagamos até o arrego pra facilitar Roubei vários bancos, eu já assaltei Vários homens e mulher matei Eu também sei sequestrar Por quê? Não sei, eu nasci pra ser fora da lei Lei Se você tem tudo, eu sempre precisei A comida é uma papa, não tem molebo tempo Aqui tem deputado e goleiro do Flamengo É de tinta, de caneta a nossa tatu E por falta de p*** nós comemos Os travestis que sobram Pois só alguns tem direito A visita íntima Eu era estupradão, mas já me arrependi Levei tanta porrada que quase morri Hoje nem saio da cela Fico no sapato Com a cara borrada e essa voz de paz Roubei vários bancos, eu já assaltei Vários homens e mulher matei Eu também sei sequestrar Por quê? Não sei, eu nasci pra ser fora da lei 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 Se você tem tudo, eu sempre precisei Roubei vários bancos, eu já assaltei Vários homens e mulher matei Eu também sei sequestrar Por quê? Não sei, eu nasci pra ser fora da lei Lei